Amigo, gostei um pouco de um rodozinho. Vou gravar algumas. Sim. Não é só. Não é só. Não vou contar uma história. A minha companhia em marcha, marcha, marcha. Ainda. Aí era ainda. Dois. Pelo feito o bolo de João Dio. Um órgão, seis. Me mandava numa igreja. Uma equipe volta ao tempo mesmo com a minha filha. Me quer dizer um pouco. E não só. Não se inclina de copiar. Não sabe? E ainda há algum problema que eu não percebo. E hoje mesmo assim vou confiar um pouco. Então se o papel eu me copie dentro. A minha filha está. A minha filha está. Entendido, sabe? É de vida vaciou. Eu não sei equivocado. Eu tenho uma filha de İs etes de exemplo. Eu tenho um talento. Eu tenho um pouco de Nap showcase. Eu tenho um corpo contra ele. Eu estava pensando para a minha filha sempre. Eu tenho um bom benefício. Eu tenho um pouco de poderes. Quando eu tenho um pouco de advertising, Eu sempre me respondo pela Patricks. a gente que também entra no endulito e sozinho. A gente realmente fica muito em cima de cima, eu sempre estou com a minha família. A gente fica em cima de baixo e só o pessoal istragar, eu estou com a minha família, eu estou vendo as pessoas que não me networking eu não estou com a minha família. Mas ela não estava com a minha família. Então, as pessoas que realmente nãoavam. Ela estava com a minha família, eu não estava com a minha família. Eu estava aqui com a minha família. Eu não sei se você não vai passar com renda ou nada, então você vai passar comigo, só seis minutos. Não, não vai ser, mas eu não sei se você não vai passar. Mas você sabe que tem uma escuta de voz, não é, porque você não vai passar. Isso é isso, eu não sei se você não vai passar com a TV que você vê. E se você não tem a ver como eu estava vendo, se você não vai passar com renda, você tem uma screenshot de mensagem aqui. porque eles não estão em seguida. Eles controlam de uma Kinotácia, eles sabem de Facebook e eles estão em Piano. A mim não tem eles eles estão em seguida, mas é uma coisa na pessoa. Eu sou muito ansioso. Eu senti, sabe, com o dia 17, eu sou muito ansioso e, sabe, com o Piero. Eu vou ficar com mais de mesa, porque eu tenho mais de bons segundos. A mim tinha um problema com mais de mesa. Eu não tenho nada de vergonha, mas eu não tenho nada de criticar o grupo que eu tenho. Quando eu tinha muito cuidado, não tenho nada de perigo. Então quando eu tinha visto nós ainda, tenho um comentário. Mas mesmo jeito, por muito motivo do que eu tinha uma campanha, sofá muito a degrees de monedrome. Assim, depois de começar, ele. Viver uma bandeira quando eu tenho dois meses. A gente tem um bom assuntos, um bom assuntos, um bom assuntos, um bom assuntos, um bom assuntos e um bom assuntos. E a gente não lembra de mim mesmo, só de nenhum servo de reunião. Mas a gente está fazendo uma salvação, o que está fazendo nós. E a gente tem um bom direito para mim.